Aí rapaziada, tô com a Dona Heloísa aqui, conhecida, conhecida da torcida palmeirense. Dona Heloísa, qual que é a ansiedade pro jogo hoje? Tá nervosa? Olha, muito! Mas eu quero que o verde ganhe, e ganhe mesmo, porque merece! Palmeiras, é nóis! Palmeiras, é nóis! Palmeiras, é nóis! Palmeiras, é nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É, rapaziada, estamos chegando mais uma vez, tentei pegar o busão lá, cheguei atrasado, saí do trabalho correndo, não deu pra chegar a tempo. O ônibus também fez outro caminho, ganou a todos. É só aqui, né? Só aqui que a polícia dificulta também o trabalho do torcedor. Filha da puta! O maluco trouxeram uma JBL ali, mano. O bagulho tá louco, hein, mano? Mulambo! 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 Tá aqui no meio da galera, hein? Ah, pilhado Mulambo! Aê, pilhado Mulambo! Ó, rapaziada, nossa missão é achar o Cauê, o Donati no meio dessa galera aqui. Será que a gente acha? O Cauê é grande, é mais fácil de achar, né? Achei eles, hein, eu já achei. Olha lá, tá de longe, tá de longe, eu já achei eles. Eu já tô achando, ó lá, ó lá, eles tão lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. É, Donati, mostrou o dedo meio pra TV Alviverde, né? Não, mas eu mostrei o dedo meio de forma amistosa. Forma amistosa? Amistosa, sim. E o jogo hoje, vai ser amistoso? Batata, hoje? Amistoso que eu digo no sentido de amizade, não de qualquer merda, né? Encontramos atleticanos por aí, o clima tá bom, mas eu preciso dizer que eu trouxe aquela energia positiva de Montevideo, essa foi a camisa de Montevideo, segura aqui pra mim, que ela foi personalizada, mas eu consigo. Caralho, aí sim! Então eu trouxe, eu trouxe aquela energia de Montevideo pra gente passar do Galo hoje, e a gente vai passar 2x0 Palmeiras. Então, hoje, eu trouxe aquela energia da minha casa mesmo, lá do react, do react, aquele react top que teve na final da Libertadores que a gente foi campeão. E o palpite? E hoje vai ser 2x0 Palmeiras. 2x0? Fechou, então. Um no primeiro, um no segundo, pra gente não ficar desesperado. Demorou, obrigado, hein. Ih, tá fechando a loja, hein. Vou tirar uma aqui pra mim. Fechou a loja, fechou a loja. É, Donato, você tá chegando a hora, hein. Cara, tá chegando a hora e eu tô muito tranquilo. Tranquilado, tranquilidade. É, tô tranquilo e com frio. Muito frio. A galera procurando aquela breja. Breja em falta já no rolê. Mas, senhores, é aqui o lugar onde a gente se separa, vai cada um pro canto, cada um pra uma arquibancada. Mas a gente vai estar juntos, unidos pelo amor ao Palmeiras, em busca de mais uma vitória. Bora, Dourade, caralho! Tá bacalhando aí, ô, Batalha. Tá bacalhando. É, rapaziada, tamo indo aqui pro Gol Norte. Os moleques já estão entrando lá no Gol Sul. Vamos passar aqui na torcida do Atlético Mineiro. O clima é muito bom aqui entre as torcidas, hein. E aí, qual que é o placar hoje, atleticano? Um galo passa nos pênaltis. Nos pênaltis? É, nos pênaltis é impossibilidade mesmo. O Palmeiras é mau nos pênaltis. É, nos pênaltis é impossibilidade mesmo. Has de ver, tá bacalhado, tá bacalhado. Tá bacalhado, tá bacalhado, tá bacalhado. Eu sou Palmeiras do Senhor E meu coração se vier Eu vamo pra cima, amor Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Luta em separar Vamos pra cima, amor Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Luta em separar Vamos pra cima, amor Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Luta em separar Vamos pra cima, amor Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Luta em separar É o melhor goleiro do Brasil Eleitor É Marcos Rocha É Marcos Rocha Murilo 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 Limon Limon User Ser Rafael Ser Rafael Combined Oralei Oralei Pegar Negar Escarva 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 Aralei O Rony vem aí e o bicho vai pegar Tudo guerreiro da terra Baixa, 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 baixa Saia, baixa Saia, baixa Pela frente, pra dureza, no pé do meu barca E o palmeiro da dor da partida Transambando a realidade padrão Só que sempre é mais diversificada E de fato é campeão Tem pesado que passa Minha cantante de raça Dois filha que canta e briga O nosso homem fez o que Minha cantante de raça Minha cantante de raça Palmeiras, palmeiras, palmeiras Palmeiras, palmeiras, palmeiras Palmeiras, palmeiras, palmeiras Palmeiras, 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 palmeiras Eu sou a palmeira, sim, senhor Viver o dono assim que é Eu canto, meu cantor Meu único amor Meu único amor Daré, 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 oh Daré, 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 oh Compreado o dono Compreado o dono Compreado o dono Lutei Lutei separar Vamos pra cima, porto Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Lutei separar Vamos pra cima, porto Hoje eu vim te apoiar Vamos pra cima, porto Hoje vencedor Lutei separar Lutei separar Danilo expulso Rapaziada, Danilo expulso Lutei separar Hoje eu vim te apoiar Lutei separar Vamos pra cima, porto Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Lutei separar Lutei separar Lutei separar Vamos pra cima, porto Lutei separar 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 É, felizmente aí, Danilo expulso, final do primeiro tempo, é, rapaziada, agora eu tô sentindo, mano, nós tá desfavorecido, mas eu tô sentindo que vai dar, mano, a gente vai, vai, vai todo mundo se doar pelo Danilo aí, 1x0 Palmeiras, Deus quiser, mano. zeggen, vamos pra esse lado, vamos pra esse lado, vamos pra esse lado, vamos pra esse lado, não pode ser variance, é, chega 약간, tem knowing que talvez você Aplausos Música 35 minutos, hein rapaziada 35 minutos, eu não sei mais de nada Não sei mais de nada Ah não, aí tá de sacanagem Vai se fuder, vai tomar no cu Brincadeira, os carpas expulsam Agora fudeu, né rapaziada Agora é levar para os pênaltis Milagre 38 minutos, vai dar mais uns 4 Vamos ter que levar para os pênaltis agora Porque não tem mais condições Não tem como fazer gol agora É o tempo normal, né Música 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 Minha nossa senhora Música 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 É a bola da classificação, é a bola da classificação, sai, 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 sai zica do caralho, sai zica do caralho, sai zica, é nóis, é nóis, caralho! Pira da puta! Pira da puta! Passou! É rapaziada, pênalti, bom, tamo no lucro pra caralho né, e como eu escutei aqui na hora que eu fui urinar, Palmeiras na Libertadores, contra time preto e branco, é nóis, caralho, é hoje, o Everton hoje mano vai calar geral que fica criticando ele, vai falar, que fala, ah, o Everton não pega pênalti, não pega pênalti, hoje vai foder todo mundo, porra, vamos cascar nessa porra! Jogou, jogou, jogou quase, um tempo e meio, um a menos, só tem que fazer guerreiro, porra, não tem o que fazer, não tem o que fazer! Boa! 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 Footea, tira! Boa! É o Capitão de Gustavo Atenes! Minha Nossa Senhora da Aparecida, meu Deus do céu, quase que eu enfatei agora. É só fazer, 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 eu acredito, eu que acredito. Da mesma coisa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, nosso Senhor da Aparecida, meu apenas nós, Unternehmen da Aparecida,你的 ganho, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Pela dor de Deus, Murilo, por favor, mano. Faz essa pra nós, Murilo, por favor. É Murilo. GOOOOOOOL! 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 Puta que pariu! Puta que pariu! É nóis! É nóis! É o Bombeiros, caralho! É o Bombeiros, caralho! Pelo primeiro, vai me pariu, mano. Vai tomar no Cuba. Caralho! Porra! É o Bombeiros, caralho! É nóis demais! É nóis demais! O Bombeiros é foda, caralho! Veste pra caralho! Você, veste pra caralho! Pelo primeiro, vai me pariu, Viva! Viva! Pelo primeiro, vai me pariu, Viva! 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 Música 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 Caralho, vai tomar no cu, esse dia foda mano, dia foda mano, dia foda aqui ó, aqui ó, Palmeiras teve alviverde caralho, é nóis porra, e a chuva veio coroar hein mano, a chuva veio coroar essa classificação do Palmeiras hein mano, sensacional hein mano, cerveja na quarta-feira, duas horas da manhã, tem que trabalhar amanhã, mas, só que nada paga né mano, tem que editar ainda, também, mas vale a pena né mano, porra, hoje foi foda pra caralho Música Música Música